Música La paiana trai o marido Agora sim fica como que la paiana trai Sota vale mata O que? Você não está? Está esgrávida de quem? Oh, ainda namorou uma de... Nesse tempo Amorou com você, chefe Não La paiana trai o marido Agora sim fica como que la paiana trai Sota vale mata O que? Você não está? Está esgrávida de quem? Oh, ainda namorou uma de... Nesse tempo Amorou com você, chefe Não Música